Que no ano eleitoral, especialmente na véspera das eleições, eles incluem 2 milhões e meio de adultos para receber o benefício. Aí termina a eleição, eles propõem que esses beneficiários sejam retirados pelo próximo governo em janeiro e fevereiro. Tiram um milhão em janeiro e mais um milhão e meio em fevereiro. O que que isso sinaliza? Que agora tem gente preocupada com o seu CPF e com o seu RG. Porque é crime eleitoral o benefício indevido ao eleitor. É crime. Está previsto na legislação. Então, os indícios são muito graves. Os desdobramentos também, porque você imagina um governo que entra tendo que retirar um benefício, 2 milhões e meio de pessoas que recém foram incluídas de forma irresponsável, sem gestão, sem critério, sem acompanhamento, sem monitoramento, no período eleitoral, que a lei é absolutamente veda qualquer benefício monetário ao eleitor. Mas não foi só isso que aconteceu. Nós tivemos, nos 15 dias do período eleitoral, também o lançamento do programa Crédito Consignado para quem recebe o auxílio. 4 bilhões de reais da Caixa Econômica Federal foram liberados. Para mais de 2 milhões de beneficiários. Porque você está pegando uma família extremamente vulnerável, que em média recebe 600 reais, e dizendo para eles o seguinte, você vai receber agora 2.500 reais na véspera da eleição, e a partir de janeiro, quando o próximo governo vier, você vai começar a perder 40% da sua renda todo mês durante dois anos. Uma pessoa que recebe 600 reais, vai ter ali 20 reais por dia. Então você vai perder 40%, 8 reais desses 20 reais, durante dois anos. Sendo que a taxa de juros do crédito consignado é duas vezes maior do que as demais modalidades dos créditos. E o que é incrível, quando o TCU acende o alerta, a Caixa Econômica diz que tem problema no sistema, para de dar continuidade ao programa, terminou a campanha como se não existisse o programa, eles nos dão continuidade e não justificam, e acham que ninguém viu. Nós vimos, estou dizendo para a Caixa Econômica Federal, e para esse ministério, e para esse governo, nós vimos, e vamos representar ao Ministério Público, à CGU, ao TCU, e aos órgãos de controle, porque precisa ter uma rigorosa apuração. Eleição é muito séria, tem que ter paridade de armas, não pode ter abuso de poder econômico e político. Não pode utilizar recurso público para comprar votos. É isso que nós estamos discutindo. São esses os indícios que nós queremos que sejam apurados.